Eu, primeiramente, queria agradecer a todos por presença, nesse reinício de trabalho visando o ano de 2019, a Alcanar Paulista e Série B, a competição que o Botafogo aguardava ansiosamente para voltar a disputar, nesse processo também de transição de gestão. Bom, nós começamos hoje esse trabalho e já nesse primeiro momento vou fazer a apresentação do Denilson, desde quando conseguimos o acesso e nesse trabalho de mudança, o Denilson foi o nome que apareceu, que houve o início de conversa, desde o primeiro momento em que começou a ser mostrado para o Denilson quais eram os objetivos do clube, ele de imediato abraçou a causa, abraçou o projeto e foi uma negociação até, eu diria, pelo nível, por todo o histórico do Denilson, foi uma negociação que eu diria que ela cambiou até rápido, assim. O Denilson, dado ao período que ele ficou sem trabalhar, ele mesmo, por iniciativa própria, pediu que chegasse um pouco mais cedo para já iniciar alguns trabalhos aqui, ele já vinha fazendo algum trabalho específico, mas nada, essa necessidade está próxima ao campo e tudo, então ele nos pediu isso e obviamente nós aceitamos de pronto, o Denilson vem com um contrato até o final do Campeonato Paulista de 2020 e queria te agradecer, Denilson, pela confiança, te desejar boa sorte nesse processo nosso aqui e você é uma referência para o Botafogo nesse novo momento e que você seja muito feliz aqui, que você tenha a oportunidade de mostrar para a torcida do Botafogo aquilo que você tem mostrado ao longo da sua carreira de São Paulo, Arsenal, nós, enquanto diretor aí do Botafogo, estamos muito satisfeitos com essa contratação, tá, e, bom, vou passar a palavra para vocês, tá, para vocês fiquem à vontade aí para conversar com o Denilson. Obrigado. Deixando. 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 Aí tem essa aí. Show. Beleza, seja bem-vindo ao Ribeirão Preto Se você possa ser aqui tão feliz como você pode ser ao longo da sua carreira Construída com muito trabalho, com muita capacidade E a sua qualidade, o seu potencial A sua carreira já fala por si, é muito claro, muito transparente O que precisa ficar transparente foram os últimos 24 meses Novembro de 2016 foi sua última partida pelo Cruzeiro Aí voltou para o seu grupo de origem Fez uma artroscopia em julho de 2017 A informação que a gente tem, artroscopia 40, 45 dias, volta a jogar No entanto, passou-se mais um ano e meio Essa pausa na sua carreira Precisa ser esclarecida Eu gostaria que você fizesse a gentileza para a gente Primeiramente, boa tarde Peço desculpa por ter chegado a alguns minutos atrasado Correria, conhecendo o Ribeirão agora também Realmente, minha última partida como profissional Foi em outubro, novembro, jogando pelo Cruzeiro E quando encerrou o contrato, acabei retornando para o Emirados Árabes Para o meu time E fiquei durante três meses somente treinando e fazendo jogos amistosos Só que quando eu estava aqui já no Cruzeiro, já estava sentindo um pouco de incômodo Porém, eu decidi voltar ao Brasil para fazer essa artroscopia Que inclusive o René, que me operou, René Abdala Ele falou que eu tinha que fazer Acabei fazendo já para pegar 40, 50 dias Tranquilos para voltar o mais rápido possível Porém, não foi do jeito que nós programamos Tive uma situação que teve que mexer um pouquinho na cartilagem Demorou um pouquinho mais de tempo Só que nesse pouquinho mais de tempo, foi indo, foi indo Não tinha mais... Estava difícil, não estava aparecendo no clube Enquanto isso, eu estava fazendo meu fortalecimento Fisioterapia todos os dias Estava fazendo o roofing Estava fazendo todos os tipos de trabalho necessários Para que eu voltasse o mais rápido possível Inclusive, estava até agora Já conheço já um personal em São Paulo Que trabalha, faz esse trabalho comigo Já fizemos Fortalecimento, todo tipo de trabalho Só não fizemos o trabalho de campo Com bola Porque não tinha ninguém ainda para estar fazendo Por isso que nós conversamos juntamente com o Botafogo Vim para Ribeirão um pouco mais cedo Para conhecer as pessoas Conhecer a nova casa E eu estou me sentindo super bem agora Plenicamente 100% Graças a Deus Com oportunidade de ouro Bastante motivado Com mais experiência E eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus Ao Botafogo Por abrir as portas E se eu tenho alguma coisa a dizer aqui Esperar que eu possa dizer para o torcedor do Botafogo É que vontade, disciplina Como atleta, como profissional de verdade Isso não vai faltar Eu vou fazer o máximo para que eu possa ajudar o Botafogo A conquistar e a chegar o mais longe possível Em quanto tempo Qual o seu planejamento pessoal para voltar para a Irlanda Fórmula Você espera estar pronto Em que época do ano, final do ano, começo do ano De momento Eu acredito que um mês eu estou apto já Porque eu já estava fazendo trabalho também de cardio Com o meu personal E fazendo todos os trabalhos de fortalecimento De força Trabalho de equilíbrio Todos os tipos de trabalho que um profissional faz Então eu acredito que Só requer um pouco mais de paciência E agora trabalhando Voltar a trabalhar com o grupo Isso rapidamente estarei de volta Qual foi o principal motivo que você mudou para o futebol brasileiro? Foi o joelho Foi o meu joelho Porque quando o clube me chamou para rescindir No Emirados Eles já tinham contratado outro estrangeiro Foi na época que eu estava sentindo incômodo No joelho E eu precisei voltar ao Brasil Para fazer essa outra artroscopia com o René Inclusive desde lá já estava em contato com ele E fiz a ressonância Mandei para ele E ele achou viável fazer outra artroscopia no joelho E eu fiz o que ele pediu Mas como eu falei Tive momentos muito, muito difíceis na minha vida Porque nunca tinha ficado um tempo Tanto tempo parado E conversávamos esse ano com o Botafogo Com o Aldo Alberto e eu com o Gustavo E as portas se abriram Então posso dizer que Eu estou 100% clinicamente E que eu vou me doar o máximo possível Para esse time Nelson, boa tarde Primeiramente seja bem-vindo ao Botafogo Obrigado Queria pedir você o que mais pesou Por esse acerto com o Botafogo Já que como o Franco foi um jogador Que tem um currículo pesado Um cara que tem uma experiência muito grande Apesar de você ter dito Que não chegaram tantas coisas Eu tenho dito que possa ter Vindo alguma outra proposta Mas você optou pelo Botafogo O que te trouxe para cá? Primeiro a conversa que nós tivemos Que eu tive com o Aldo Alberto e com o Gustavo Pelo planejamento Pelo Botafogo Ter subido Pela cidade Que eu não conhecia Só vim aqui mesmo jogar contra o Botafogo Mas as pessoas falam muito bem de Ribeirão Preto Eu achei o momento ideal Um momento bom Um clube ótimo E conhecendo agora Vai fazer duas semanas que eu estou aqui E parece muito familiar esse clube E é uma coisa que a gente precisa Eu tenho família Eu gosto muito Que minha família vence jogos Às vezes meu filho Trazer meu filho no treino E esse aqui é o lugar ideal Então eu sou muito familiar também Sou muito família Sou muito tranquilo Então isso pesou bastante Para que eu venha essa multa Ficou bom Eu tenho isso Primeiramente forte abraço Queria aqui também Dar os parabéns Ao Nelfrão E toda a comissão técnica Pela Escolha Parabéns Pela Escolha A torcida está esperançosa Em relação a sua pessoa Dentro de campo E eu acho que agora É hora de esquecer o passado Esquecer o que aconteceu com você E pensar em 2019 Pensando em 2019 E a mídia Em geral Fala-se muito Em que os grandes Do campeonato paulista Vão focar É claro Libertadores Brasileiro Copa do Brasil Homembol Enfim né E vou deixar por último O campeonato paulista Sim Pode dizer né Não seria a grande chance Do Botafogo Conquistar o campeonato paulista O que não é um sonho Porque eu como setorista Do Botafogo Tive a óbvia Prazer De acompanhar o Botafogo Em 2001 E infelizmente O Botafogo Perdiu para o Corinthians E tantos Clubes Que são bem menores Que o Botafogo Já conquistaram O campeonato paulista Sem dúvida alguma Temos condições Né Acredito que Que os jogadores Que colocaram o Botafogo No acesso Acredito que tenha jogadores Aqui também Que estão aqui Pra ajudar Cada um Com as suas características Cada um Com as suas qualidades E eu venho Pra somar Eu sou mais um Que venho Pra ajudar o Botafogo A conseguir Ganhar o campeonato paulista Porque é um torneio Difícil É Porque Tem outras equipes De nome Mas o Botafogo É grande também E a gente vai Começar o campeonato paulista Já com o pé direito Denilson Boa tarde Você tem passagens Pelo ar Se não é na terra São Paulo Enfim Jogou em grandes clubes Com estrutura Que a gente Você pode até citar E eu gostaria Que você falasse Da estrutura Que você encontrou Aqui dentro do Botafogo Que está duas semanas Aqui em Verão Preto Provavelmente já deve Ter conhecido os departamentos Aqui O Botafogo O clube tem Realmente estrutura Pra disputar uma série B? Tem Não só a série B Como a série A Tem estrutura sim Quando eu cheguei aqui Eu pensei que Algo ia me fazer falta E graças a Deus Ao Botafogo Nada Nada faltou Então aqui no clube Tem todas as condições Todas as qualidades Profissionais ótimos Aqui Pra deixar Nós jogadores Em plenas condições Pra começar com o pé direito No campeonato paulista Tudo bom? Tudo bem Então aí Pro Botafogo Bom Você Tá vindo aí Como uma das principais Se não há principal esperança Pro Botafogo Pra que se apresente bem Então Tanto no paulista Como também No brasileiro da série B Eu queria saber Então o que você pensa Em relação a isso A essa característica Ou Ou essa esperança Que vão botar em cima de você Pra que o time todo Então Apresente um bom desempenho O que você pensa disso? Não Como eu falei Eu tô vindo Eu tô vindo Pra jogar no Botafogo Eu tô sendo mais um Que venho pra ajudar Né Todos os jogadores aqui Tem condições Tem qualidade De estar no Botafogo E o que vai depender Não só de mim Mas como de todos É dentro das quatro linhas Acho que a gente tem que Dar resposta lá dentro Não adianta eu também Ficar falando muito aqui E faltar Lá dentro Então eu prefiro Trabalhar tranquilo Trabalhar com humildade Juntamente com os jogadores Pra que a gente Possa chegar o mais longe possível Denilson Boa tarde Bem-vindo a Beberão Preto Quem já passou por Olhando os joelhos Sabe Movimento de votação De mudança de direção Hoje tá tudo ok E também Se você vem pra ser um jogador De liderança Não só técnica Como a gente sabe Que você vem dentro do campo Mas também Fora do campo Sim Primeira pergunta Estou 100% Estou bem Falei clinicamente Já Essa semana passada Trabalhando A semana toda Fiz todos os tipos De movimento Me senti muito bem Me senti bastante feliz Quando acabava o treino Esgotado Porque não estava acostumado Ainda Com o ritmo De treino No grupo Estava treinando Eu menos 3 jogadores Fora o calor também Então assim Estou bastante feliz Estou bastante motivado Para que esse ano De 2019 Chegue Para que a gente Possa estar Conseguindo Os nossos objetivos E aí E aí E aí